Convidamos todos a visitar a exposição comemorativa do Centenário de Nascimento do César Mago, o nosso único Nobel de Literatura. Inaugurada em Santarém, estará patente até 20 de agosto nesta cidade e pretende iniciar aqui um périplo que possa levar a exposição a todas as regiões do país. Destaca simultaneamente duas dimensões. A obra do militante ativista em defesa das causas, em defesa dos mais desfavorecidos, desumilhados, em defesa do povo e do país do qual nunca se desvinculou, mesmo depois de ter ganho o Prémio Nobel, José Sermag manteve aquilo que era o seu compromisso com o povo e com os valores que desde sempre o nortearam. E, por outro lado, destacar a dimensão do artista, do homem que foi evoluindo e que foi naturalmente desenvolvendo uma linguagem que tem um peso muito importante na literatura portuguesa e que pretende exatamente inculcar este conjunto de valores e que aborda o nosso povo, a sua vivência, as condições sociais como nenhum outro. Portanto, apelamos a todos para visitar a exposição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto